Sejam bem-vindos, hermanos e hermanas, a missão Pistoleiro, no Pesadelo, e o Gishuder está na área mais uma vez. Galera, para vocês iniciarem essa missão secundária que eu irei fazê-la, vocês deverão vir aqui na torre do Bueck, onde estou no 19º andar. Vocês poderão ir por aquele corredor ou por esse outro. E aqui no final é só vocês subirem dois lances de escadas e aqui no 20º andar é só vocês interagirem com esse NPC, Daoud. Ele fica aqui no apartamento 203. Antes de interagir com ele, vamos ver se a besta aqui está fazendo alongamentos, flexões. Vai, me levanta. Ele deve estar treinando para ser um runner, coisa que eu não precisei para me tornar um runner que eu já sou. Mas é maneiro vê-lo fazendo os alongamentos. Ah, é maneiro. Vou deixar você fazendo as suas atividades físicas. Enquanto isso, vou interagir com o Daoud. Olha, eu tenho que sair daqui. Eu tenho que levar meu filho e minha esposa para um lugar seguro. Me parece que esse aqui é o único local seguro. Seguro nas favelas, talvez. Mas as favelas não são seguras. Não é um lugar para minha família. Encontrei uma saída. Para fora das favelas? Não posso dizer os detalhes. Mas tenho que atravessar a cidade. E não posso fazer isso sem uma arma. Se você me conseguir uma, vou te arranjar um lugar que ainda não foi saqueado. Prometo que não vai se arrepender. Como você sabe que o local não foi saqueado? Porque só uma pessoa tem acesso ao local. E você está olhando para ela. Me traga uma arma e a chave será sua. E tudo que encontrar por lá também. Esse cara tem uma boa lábia. Galera, se acontecer com vocês a mesma coisa que aconteceu comigo agora. De não aparecer na tela a sugestão para aceitar essa missão secundária. Vocês deverão fazer algo bem simples. É só vocês virem aqui na aba missões. E aqui é só vocês selecionarem a missão pistoleiro. Ou qualquer outra missão secundária que não tenha aparecido a sugestão na tela. É agora que atualizou na tela. Não vou interagir com ele agora galera. Porque se eu interagir. O jogo vai entregar. Essa pistola silenciosa. Sussurro Lacerante. Que é uma arma de DLC. Que é a arma que eu uso. Durante as gameplays. Eu vou até o vendedor. Para ver. Se eu consigo comprar uma arma de fogo. Uma pistola. Ou até mesmo galera. Uma submetradora. Que ele aceita. Não vou comprar essa faca. Mesmo sendo de nível laranja. Que eu não jogo com as facas. Eu joguei até recentemente com a Daga Kauai. Porque além dela ser uma arma diferenciada. Eu a adquiri. A ganhei. Jogando em um desafio. Não tem pistola galera. Mas tem aqui ó. A submetradora. De cano gravado. Comprei. Comprar também. Os itens de captação. Agora é só voltar. Até ele. E entregá-lo. A submetradora. Ué. Eles mudaram. O que estava treinando. Isso mesmo. Bem assim. Se dói. Significa que está funcionando. Vamos lá. Outras dez. Eles trocaram. De lugar. Ué. Mudou a voz. Do mesmo NPC. Mudou a voz do dublador. Tá né. Eles mudaram. Era esse cara aqui. Esse NPC que estava. Fazendo alugamentos. Agora é o outro. Você não consegue o que. Galera. Uma dica muito importante. Que vocês precisam saber. Se vocês. Estiverem jogando. Com uma pistola. Ou. Uma submetradora. Para vocês. Não perderem. A arma de vocês. Ao entregar. Aqui. Interagir. Melhor dizendo. Com esse NPC. Da onde? Nessa missão. Secundária. Pistoleiro. É só vocês fazerem. Exatamente. O que eu vou fazer agora. Eu vou dropar. A minha pistola silenciosa. Pronto. E agora. Eu vou pegá-la de volta. Peguei. Eu fiz isso galera. Porque. O jogo. Ele. Identifica. Primeiro. Uma arma. E depois. Que identifica a outra. Para ser entregue. Aqui. Nesse NPC. Como eu já tinha. Essa arma aqui. Ele identificou. Que ela. Era a primeira arma. Das duas. Que poderiam ser entregues. Identificou primeiro. Essa aqui. Então se eu interagisse. Com ele antes. O jogo. Automaticamente. Iria entregar. Essa minha pistola silenciosa. E aí. Eu iria perdê-la. E agora. Como eu dropei ela no chão. E a peguei de volta. O jogo. Identifica. Que a das duas armas. Que são necessárias. Uma dessas duas. Para poder entregar. Para esse NPC. Nessa missão secundária. Pistoleiro. O jogo. Identifica. Que essa. Foi a primeira arma. Que eu adquiri. Que está aqui. No meu inventário. Seja aqui. Nessa parte aqui. Da mochila. Ou nessa parte aqui. Onde ficam as armas equipadas. Vou interagir com ele agora galera. Vocês irão ver. Que na cena. Na mão dele. Irá aparecer. Uma pistola. E não. Uma submetradora. Que é a submetradora. Que eu vou entregar. Para ele. Vejam. Entendeu? Ótimo. Aqui está a chave. Que prometi. É da minha loja antiga. De penhores. Sabe? Costumava ser a melhor da cidade. Ei. Falando da loja. Será que você podia me fazer um outro favor? Preciso que me traga uma coisa da loja. Você vai lá de qualquer modo. Não é? O que é? É um... Não ria. Ok? É um boneco de ação. Ray McCall. Eu sei que parece bobo. Mas. É algo importante para o meu filho. Isso mesmo. Bem assim. Se dói. Significa que está funcionando. Vamos lá. Eu tinha falado que ele tem uma boa lábia. Esse da UNI. Eu sou responsável por isso. Ele não queria só a pistola. Ele queria que fizesse mais alguma coisa para ele. Galera. Eu falei para vocês sobre. A dica importante. Que vocês precisam saber. Para não acontecer com vocês. O que já aconteceu comigo no início do jogo. Quando eu não sabia disso. Eu já perdi a pistola silenciosa. E aí vocês ficam cientes disso. Vocês não perderão a arma de vocês. Beleza? Tem nada de especial aqui. Só quero comprar os itens de grafitação. Seu pangaré. Até confirmou. Balançou a cabeça que sim. Que ele é um pangaré. Vou até um airdrop. E fica perto aqui da torre do Brack. Eita. Tive a impressão que passei por dentro da tubulação. Até rimei sem querer. Opa. Labaredas. Só tenho duas. Agora eu fiquei com cinco. Que beleza. Galera. Como essa missão secundária pistoleiro. Aparece no início. Da partida da campanha principal. Quando iniciamos o novo save. Eu vou mostrar para vocês. A localização de uma pistola. Aqui no mapa. Favelas. Para quem começa. Com um novo save game. É só vir até a localização que eu mostrei para vocês. Pegarem a pistola. Ao fazerem essa missão secundária pistoleiro. Vai. Suba no carro. Isso. E aí vocês não dependerão. De ter dinheiro. Que no começo. Não temos dinheiro. E também. É necessário galera. Chegarmos. No nível nove. Da arma de habilidade sobrevivente. Poder aparecer. Começar a aparecer. Armas de fogo. Dos vendedores. Para poder comprar. Mas não adianta nada assim. Ter dinheiro. Por favor mata a todos eles. Ai que delícia. Repartir o corpo dela. Na vertical. E ela também. Toma. Ai que delícia de novo. Vai. Ai que delícia. Decapitei o crânio dele. Também. Não. Três deliças. Posso pedir música no fantástico. Toma. Ai. Quarta delícia. Puta merda. Achei que eu tava acabado. Valeu cara. Um palavrão desbocado. Vou usar esse ponto de lenda. Para aumentar aqui. Estamina. Aqui tem uma caixa branca de arma. E também tem virais vindo atrás de mim. Vindo dessa árvore. Uma roceira. Que beleza. Volta de onde você veio. Ai. Morreu sozinho. Vamos usar a camuflagem. Me camuflar. Usar o sangue do zumbi. Para me camuflar. Para essas pragas não ficarem atrás de mim. Olha lá. Parra o aceiro. É nível 2 de dano. Nível 2 de manuseio. Beleza. Parra por baixo meu filho. Isso. Não preciso de dois itens mastigáveis. Não agora. Vamos brincar com a rir. Vamos. Você não. Fica aqui. Não. Não acertou neles. Só uma que morreu. Galera. Sobre o que eu estava falando. Sobre a pistola. Da pistola. No começo vocês também conseguem. Aqui ó. Nessa casa aqui. Nesse armário tem um kit médico. Vocês também conseguem pegar a pistola. Aparece aleatoriamente. Arrombando. Os vans da polícia. Porque o arrobamento é muito difícil. E aqui galera. Nessa casa aqui. Que aparece. Na verdade tem né. Uma pistola. Aqui em cima do armário. Tem esse item condicionável. Estátua de zumbi. E aqui galera. Tem esse cadáver aqui. Que certamente foi um sobrevivente. Que se suicidou. Justamente com a pistola galera. Ela não está aqui para mim galera. Porque eu acredito. Que eu já finalizei a partida né. A campanha principal. O jogo. Fiz as missões primárias. E agora estão fazendo as missões secundárias. E por isso. A pistola não deve aparecer mais. Ou. Então galera. Eu devo ter já pego essa pistola. Eu. Não lembro ter pego. Mas eu acho. Que eu não peguei. E. Que ela não aparece mais. Por ter finalizado a partida. Enfim. Agora eu vou mostrar no mapa. A localização dessa casa. Fica bem aqui ó. Já vem a praga. A pistola vai ficar aqui no chão. Ao lado. Dessa poça de sangue. Era para ser uma poça de sangue né. Pelo menos a impressão que eu tenho. É que seja. Está da frente. Aqui perto tem uma outra caixa branca de arma. Vou olhar para trás. Quer uma ajudinha para descer? Vai. Ah. O praga. Vai feliz. Toma. Vou olhar para trás. Soltei o botão sem querer. Aí parou de olhar para trás. Não deu nem para olhar para trás. Essa praga vindo. Queria vê-lo. Peguei a tábua. Vou desmontar ela para poder virar peça. Peça metal não. Pregos. Porque é uma arma de madeira. Como vocês viram aqui galera. No inventário. Esqueci de mostrar para vocês. Não está mais a submetralhadora. Esqueci de falar na hora. Depois que eu interagi com o Daúde. Entreguei a submetralhadora. Ela não está mais aqui no meu inventário. Porque foi ela que eu entreguei. Aqui está a outra caixa branca de arma. Quebra não. Será que é um rei? Essa faca aqui eu vou vender. Opa. Mais um rei. Meu 26º. Incrementa o rei. Que beleza. Vazio. Que bosta. Agora eu preciso. Eu deixei dois itens mastigáveis. Para trás. Na mala de um carro. Não precisava. Agora que eu preciso. Não aparece. Não vou estar lá para poder pegar. Vou até aqui. Um outro airdrop. Que tem bem aqui nessa água. Eu não vou voltar lá na mala do carro. Lá atrás. Para poder. Pegar os dois itens mastigáveis. Opa. Mais labaredas. Estou com cinco. Estava com duas. Fiquei com cinco. E agora eu fiquei com oito. Que beleza. Assim eu preciso. Assim eu preciso captar labaredas. Quando eu precisar delas. Tem alguma algas aqui? Tem alguma algas aqui? Nenhuma? Que miséria. Que miséria. Nenhuma alga. Que miséria. Tem ervas aqui? Que miséria. Nenhuma alga. Pegar mais não. Mesmo aquelas ali na minha cara. Não vou pegá-las. E a galerinha? Toma. Zumbirada. Tem mais sobreviventes ali. Pedindo arrego. Aí já são. Sobreviventes mais fortes. Aí toma. Que delícia. Repartir o corpo dele na vertical. Toma. E repartir. O corpo do outro na horizontal. Que delícia também. Falei que eles não eram tão fracos assim. Não sei o que seríamos sem você. Obrigado. Você puxa meu saco não? Aceita isso. Você merece. Valeu. Vai na paz. Vão na paz. Se eu seguir galera. Um desses dois. Irei ver. Que um dos dois irá entrar numa casa. A besta veio pra cá pra baixo. Olha lá. Tá sendo agarrado. Acabei de salvar. Pra ele morrer aqui. Os zumbis tão no ônibus. Me camuflar. Isso. Vai distraindo os zumbis aí. Já morreu? Já morreu? Vou lutar teu cadáver. Peguei arma de remessa não. Não. Não peguei. Peguei arma dele também. Arma corpo a corpo dele. Tô colocando pra frente. Vai pra frente. Ué. Bugou. Tem uma parede invisível aqui na minha frente. Olha lá. Tô colocando pra frente. Não vai. Que bug escroto. Aqui na gaveta tem nota. Caraca, mano. Estava colocando pra frente. E não saiu do lugar. Fechei a porta. Caso apareça algum viral. Alguma viral. Que queria me bater por trás. Kit médico. Como o Daúde tinha dito. Tem vários Lutz aqui. Ele disse que tudo poderia ser meu. Pegar. Agora só os itens de caftação. E a caixa se mexendo sozinho. Tá viva? Ai. Parou de se mexer. A outra lá atrás. Se mexendo também. Ai, ai. E aqui, galera. Está. O boneco de ação. Que o Daúde está querendo. Para o filho dele. Tchau. Não, não. Fica no vácuo. Atenção todos. Aqui é o Bracken. Se qualquer pessoa vir o Daúde. Traga-o de volta para a torre. Imediatamente. Ele está com uma arma. Repito. Uma arma. Ele atacou um guarda. Enquanto fugia. Ah, não. A culpa. Foi do Kureli. Não minha. Sai da frente. Bateu muito já. Minha vez é bater. Bem, desgraçado. Vem, maldito. Vamos brincar com a rir. Ih, suba. Agora. Decole. Ai, caiu. Se mudou. Toda dentro. Toma. Na cabecinha. Toma. Na cabecinha também. Toma. Baixa a estamina. Representou a estamina. Cadê o outro cadáver? Está ali. Sai da frente. Deixa eu lutar aqui o cadáver. Dá viral. Ah, pode bater. Vai matar mesmo. Agora tem que voltar para a torre. Do break. Retornar lá. Para o vigésimo andar. No apartamento 203. Foram feitas em três dias. Você lembra? O Atef. Mas o que é que aconteceu? Eu ouvi tiros. Sabia que ele ia ter um surto. Como ele conseguiu a arma? Que bom que ele não matou ninguém. Vocês viram, galera. O Atef. Eu apareci. E não tinha nenhum dos dois NPCs. E assim. Que o personagem ficou ativo. Para poder controlá-lo. Os dois apareceram do nada. Como se eles estivessem invisíveis. Tá, né? Eu não usei o kit médico. Antes de pegar o elevador. Porque ao interagirmos com o elevador. Nossa vitalidade enche automaticamente. E agora é só falar com a Salma. Interagindo com ela. Tá, pode dizer o que houve? Ele queria ir embora há semanas. Mas achei que era muito perigoso. A gente discutia direto sobre isso. Daí ele pegou uma arma. E todo o nosso dinheiro. E sequestrou o Semi. Ele levou o meu filho. Sabe para onde ele está indo? Ele disse que encontrou uma saída. Mas não sei o que isso significa. Ele não quis me dizer. Alá! Alá! Como ele fez isso? Como ele conseguiu uma arma? Me desculpa, Salma. Eu arranjei a arma para ele. Dawood disse que levaria vocês dois. Não, não, não. Não, não, não. Dawood não quer saber de mim. Isso já faz um bom tempo. Agora ele tem tudo o que queria. Eu vou recuperar seu filho, Salma. Não sei como, mas vou. Ele enganou nós, o Coen. Diz que ia levar o filho e a esposa dele. E acabou não só enganando a esposa, como também enganou a gente. Galera, vocês ouviram o gemido dela? Bem estranho, né? Não vou tentar imitar agora, senão... Além de eu passar vergonha, vai ficar bem estranho também. Fala com o Dawood aí, Coen. Dawood! Atende, filho da puta! Atende! Não precisa gritar, Green. Nem me seguir. É inútil. Por favor, diga a Salma que me perdoe. Não tive escolha. Você me vai ficar bem. Eu juro. Espera! Não! Dawood! Dawood! Onde você tá? Merda! Te deixou no vácuo. Vendei aqui as armas que eu peguei. Estão os preços aqui como animais. Também os itens de... Meus preços são mais do que justos. Os itens valiosos que eu peguei. Agora eu fiquei com 26 incrementos de rage. Peguei um nessa gameplay. Aí tá ele. O melhor runner do pedaço. Valeu por reconhecer isso, meu amigo. Colocar em outra área de quarentena. Essa aqui mesmo. Galera! Finalizei essa missão secundária pistoleiro. Sendo que... As missões do Dawood não acabam por aqui. Vou encerrar agora. E voltarei em breve. Na continuação... Da outra missão secundária... Do Dawood. Até lá!